oi gente tudo bem vocês aqui nós estamos bem graças a deus espero que esteja bem com vocês se não tiver com certeza vai ficar tudo bom porque a gente está orando e quero mandar a deus por todos vocês estou feliz de vocês ter dado joinha de você está cooperando comigo que bom vocês são pessoas preciosas e aqui eu vou fazer mais uma receitinha hoje que vai ser amúndiga de carne de soja tá bom aqui eu já deixei ela de molho que a soja é uma carminha durinha é uma bolinha durinha que é feita de soja aí você deixa de molho eu troco mais ou menos umas duas três águas aí você aperta bem apertadinho para sair toda a água umidade põe numa vasilhinha você tempera com o que você quiser você pode colocar se você gosta você pode colocar um creme de cebola tá bom um pouquinho de moída se você quiser nesse caso aqui não tem eu só dei uma boa amassada nela e coloquei os temperos eu vou colocar agora viu e fica uma carne de soja saudável fica uma mistura leve você pode comer o tanto que for necessário uma salada olha fica excelente no caso aqui eu vou fazer com um pouquinho de macarrão bom vocês fazem com macarrão eu vou eu tenho várias receitas com outras amigas também né do da internet fazem eu vou fazer a minha receita delas também são boas só que eu vou fazer do meu jeito tá bom se vocês vocês quero que vocês façam e dá para os seus filhos para sua família eles vão amar eu tenho certeza e é saúde para o nosso corpo viu pode colocar um creme de cebola ou duas colheres de trigo pode ter um pouquinho de trigo para dar uma liga uma colher mais ou menos de trigo tá bom e assim nós vamos começar nossa receita eu já deixei o macarrãozinho ali cozido tá bom e com certeza vai dar tudo certo tá bom vamos começar a fazer aqui eu vou colocar uma colher de trigo tá só que eu não vou por ovo tá bom eu vou amassar com as mãos e com a luva acho que fica muito é gruda muito sabe e vou vou amassar com as mãos e aí ó amassando tá bom eu vou colocar mais um pouquinho de trigo vocês vão fazer isso daqui vocês vão fazer isso vocês vão amar porque a almôndega todo mundo gosta né você pode fazer aqui eu vou fazer com molho mas você não precisa fazer com molho faça um molhinho especial para comer quem gosta de jogo né para acompanhar quando vem as crianças na casa você pode fazer é muito bom essa almôndega as crianças podem comer à vontade e não vai nem perceber que não é de carne natural sabe que eu aprendi comer isso daqui essa queda aquela escura que tem a a de frango que a gente fala sabe essa daqui não olha pra você ver ó ó fazendo a liga que ela dá se você for creme de cebola fica bem mais gostoso só que eu já acostumei agora vou colocar aqui um pouquinho desse esse cheiro verde e esse aqui é coentro tá bom ó e eu bati um pouquinho de azeite tá vou botar um pouquinho desse desse tempero também aqui que eu gosto dele que eu gosto dele que ele é um tempero completo sabe se você não é acostumado se você não é acostumado a usar esse tempero não tem importância mas eu gosto tá bom e eu vou colocar aqui colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino ó eu costumo pôr pimenta ardida só que nesse daqui eu não vou pôr tá bom vou fazer o creminho um creminho a parte para comer tá bom eu vou fazer agora eu vou vou colocar esse resto de trigo esse resto de trigo aí eu já vou fazer as bolinhas ó eu vou fazer as bolinhas e vou fritá-las tá bom vocês vão fazer com certeza vocês vão gostar porque carne de soja é saudável tá lógico que muitas vezes eu comei de hoje comer todo dia né mas de vez em quando é bom eu vou fazer já ó vou pegar ó vou fazer e quero que fique gostosa porque todos que eu já faço acho que tem uns uns 10 anos ou mais mais uns 15 anos que eu faço essas essas almôndegas eu faço elas assadas sabe só que hoje eu vou fazer frita porque vou pôr no macarrão também fica bom eu vou pôr vou fazer um bocadinho bom aqui e escolher um bocadinho bom aí deixa eu aumentar o fogo isso e o molho do tomate já tá esquentando ali por aqui ó só dá escorridinha no macarrão já eu já coloco já deixei o macarrão foi bem pouquinho precisa ser escorrer eu vou fazer porque vai ter o molho do que vai ter o molhinho do macarrão sabe e eu queria que vocês fizessem viu façam que isso é muito bom você pode ir no mercado no mercado municipal ou dentro dos mercados comum você vai achar essa carne para você para você fazer ela são de pacotinho tá bom no caso que eu comprei solta eu comprei solta e ela ficou assim bem gostosa porque eu já estou acostumada a comprar desse jeito eu vou lá comprar um quilo e deixo guardado sabe e a hora que eu preciso aí eu lembrei e falei ai eu vou fazer para eles uns bolinhas de soja mas é a pena que está para vocês comerem que é muito gostoso a gente está falando por isso que eu quero que vocês façam tá vocês marcam a receita vai estar escrito direitinho ó vou pôr mais um pouquinho depois eu termino de fazer esse daqui espero que fique bonito como as outras vezes que eu faço né porque de repente o que eu quero mostrar para vocês não vai ficar tão bonito assim então aí eu já coloquei né vocês viram eu rolei e ó eu vou eu sou para mais depois eu vou acabar de enrolar se eu quero enrolar essa para vocês verem né se não fica meio comprido em vídeo e eu ainda estou treinando ainda tá bom eu quero passar as coisinhas gostosas para vocês viu olha para você ver que bonita que fica é que o meu fogo está meio lento aqui já está o molho que estou fazendo tá vendo ó isso aqui é o molhinho ó eu vou fazer eu vou aproveitar que meu filho está aqui então a gente já vai vai degustar isso daqui que com certeza vai estar muito bom minha neta gosta também que eu ensinei eles comerem a carne de soja não que a gente não coma a outra carne a gente come entendeu só que vou tirar daqui tá bem devagarzinho mas ele já tá quase bom e o cheiro que tá delicioso que eu tinha posto a hora que eu deixei de molho as almônicas eu deixei no no alho sabe você pode botar um pouquinho de vinagre fica muito bom você colocar um pouquinho de vinagre você põe um ou um aquele creme de cebola ou você mesmo pode fazer tá o creme de cebola em casa eu no caso aqui eu coloquei só o alho né não pus cebola e com certeza vai ficar gostoso igual das outras vezes que eu faço porque eu não tinha também o creme de cebola aí eu resolvi fazer desse jeito tá bom a única coisa que eu quero é que vocês prova é o que é coisa boa e você nutritivo você vai comer e eu faço ele recheado também tá eu recheio com queijo com abobrinha fica muito gostosa ao passar do tempo eu quero fazer vídeos diferente pra vocês tá bom pra vocês verem como é que eu criei meus filhos o alimento que eu fazia pra eles né graças a deus são todos salváveis hoje e eu quero que vocês façam isso também nós estamos numa época onde tá tudo fácil pra gente aprender né a internet tá aí nos abençoando ajudando a gente tá eu quero que vocês seja abençoado fazer isso daqui viu eu vou agora já vou escorrer por aqui tá pra tirar um pouquinho só da gordura não precisa sair muito não porque ela nem chupa quase gordura entendeu é pouquinho e eu já vou colocar ali em cima do macarrão você vai ver eu só não vou botar queijo né porque tem pessoas que não gostam com casa com casa que põe mas eu gosto de botar um queijinho por cima fica muito bom qualquer dia desse eu quero fazer diferente com molho molho madeira tá eu vou desligar agora o fogo aqui você vai ver ó aqui tá o macarrão já vou desligar um pouquinho de azeite esse macarrão fica muito gostoso pouquinho de bastante eu gosto eu sou meio ensagerada com as coisas sabe eu não gosto de fazer coisa muito pouco mas como tem outras coisas pra comer então eu vou fazer esse daqui tá você tá vendo aqui você tá vendo que coisa linda que fica ó tá ó agora vai o molho você imagina né como isso aqui deve ficar bom e assim que eu fazia no domingo eu tinha prazer de botar na mesa com meus filhos pessoas que vinha de fora que na época tinha muita visita né as crianças pequenininhas minhas irmãs todo mundo comia e amava e agora eu agora eu vou jogar o cheirinho verde por cima e assim ó eu fiz esse prato com muito amor pra você viu vê eu creio que vocês vão ser muito abençoados comendo ele quando a família vai amar O vosso esposo, a vossa esposa Vossos filhos, vossos pais Vão amar Filhos podem fazer isso daqui pra agradar os pais Tá bom? É o que eu desejo todo o meu coração Que vocês Aqui tá o prato É o macarrão Com amôndegas De soja, né? Eu chamo assim E eu quero que vocês sejam felizes É o que eu desejo todo o meu coração Que Deus continue abençoando cada um de vocês Cuidando, que Ele cuide de nós Tá bom? Ele não deixa faltar nada naquele que acredita nele E eu acredito Então que Deus abençoe cada um Fica com Deus Um beijo no coração de cada um Para as crianças, que eu amo todas as crianças Tá bom? Que Deus abençoe